Sejam bem-vindos a Caraíba! Estamos na Avenida Beira Rio, uma das ruas mais famosas de Caraíba. Por aqui, cada detalhe faz a diferença. E nesse dia lindo de verão, você já se perguntou o que tem pra fazer aqui em Caraíba? Lauro, por onde é que você anda? Gente, olha que curioso! O transporte aqui em Caraíba é feito por carroceiros que trabalham há muitos anos aqui com esse serviço. E eu estou aqui com o seu Cosme, que está há mais de 30 anos trabalhando aqui em Caraíba. Seu Cosme, como que é para o senhor trabalhar aqui em Caraíba, nesse paraíso, e com um trabalho tão inusitado? Hoje nós estamos aqui, hoje são 23 carroceiros. Nós trabalha aqui na fila, todo mundo equipado, tem camisa. Trabalha todo mundo na cooperativa associada. Eu comecei sozinho, hoje nós estamos 23. Mas é muito bom, todo mundo respeita, todo mundo trabalha direito. Nós não trabalhamos com animal ferido, não trabalhamos com animal doente. Nós não trabalhamos também com animal cansado, aqui não trabalha. Se estiver cansado, a gente tira a carroça. Se estiver doente, a gente dá remédio, coloca para o pasto. Muito obrigado, seu Cosme. E vamos que vamos, porque aqui a gente parou o trânsito, gente. Os outros carroceiros aqui. Vamos lá, vamos lá! Isso é verão aqui no Navidia News. E um dos grandes atrativos aqui de Caraíba é o artesanato local, produzido pelos índios pataxós. Gente, é uma coisa mais linda que a outra. E eu vou conversar aqui com a Helena, que veio de lá do Rio de Janeiro e está curtindo Caraíba. Helena, conta para mim, o que você está achando do artesanato local aqui de Caraíba? Estou impressionada, estou achando tudo lindo, maravilhoso. É a primeira vez aqui em Caraíba? Primeira vez em Caraíba. Estamos aqui agora com as Jocanas Baxu. Olha que linda, gente. As índias pataxós, elas produzem aqui esses artesanatos lindos aqui em Caraíba. Diz para mim, como que é ser índia aqui em Porto Seguro, aqui em Caraíba e confeccionar materiais e produtos tão lindos como esses? Então, a gente trabalha todo o inverno para poder usar todos os tipos de artesanato que a gente consegue fazer para estar aqui durante o verão para as pessoas que vêm de fora. para poder ver que a nossa cultura não está morta, que a gente estamos civilizados, mas a nossa cultura permanece viva. E a gente está aqui com o Jorge do Rojão. A galera já conhece ele lá do nosso Partiu Forró. Jorge, o que você vai fazer em Caraíba? Então, eu vim fazer um show hoje no Pelé, acompanhar um amigo, cantor, Aloysio Cruz. E também já aproveitar uma semana de férias, né? Caraíba, verãozão rolando, merece. E o que você mais gostou de fazer aqui durante esse tempo que você ficou? Aqui teve um passeio de boia esses dias que o cara pega a gente de barco aqui e leva lá para longe e a correnteza automaticamente vai jogando a gente para cá na boia. Fiquei um pouco assado aqui, mas já está melhorando. Valeu a pena. E estamos aqui na Barra, um dos lugares mais lindos aqui de Caraíba. E por aqui só tem gente bonita. E é claro que você vai conhecer esse lugar lindo aqui comigo, Thay. Vem comigo e vamos para o meio da galera. Vamos lá? E eu estou com essa galera lá de Brasília. Curtindo aqui o verão em Caraíba na Barra. Diz para mim, o que vocês estão achando aqui do verão em Caraíba? Sensacional. A melhor da vida. Melhor férias da vida. Eu estou em Caraíba aqui com a minha família e aqui é muito bom, o verdadeiro paraíso. Curtindo muito, peixe da melhor qualidade, água maravilhosa, receptividade muito boa. Estamos gostando muito daqui. Lauro, você está aí no rio e eu estou aqui no mar, porque o que acalma é água com sal. Gente, aqui em Caraíba a gente tem uma peculiaridade que são essas barraquinhas com tendas coloridas. Puro charme e simplicidade que só Caraíba oferece. Eu gosto de ficar, tipo, sentada, assim, ouvindo barulho do mar, relaxando um pouquinho, aí eu entro um pouquinho no mar, aí eu saio um pouquinho no rio, volto aqui. Vem, que energia massa que Caraíba tem, viu? Cara, eu estou encantada. Gente, eu estou apaixonado, foi um dia incrível. Não deu tempo, né? Em uma matéria só, mostra tudo para você, mas... Fique ligado, porque daqui a pouco vai ter a próxima parte e você vai, claro, conferir tudo aqui no Namídia News. Então curta, comente e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho